Fala galera, beleza? Eu tô de volta dessa vez aqui com de novo Keep Talking and Nobody Explodes Novamente com a presença ilustre do nosso querido Deus do Mundo Exatamente Thiago, exatamente Então vamos lá, vocês viram... O Batman, né? Não, o Batman não, cara Não, você lembra daquele... Aquele... Eu te mandei um questionário Aqueles questionários de... Qual o membro da família Batman? Ah, eu lembro, eu lembro Tá bom Então, eu sou o Batman, você é o capuz vermelho Ah, muito bem É, lógico que eu sou mal pra caralho Enfim, isso não vem ao caso Galera, vocês viram no vídeo anterior aí Desse mesmo jogo Que na primeira bomba o Thiago me matou Não é mesmo? Claro Então a gente vai tentar de novo essa primeira bomba Só que as bombas são geradas aleatoriamente Então eu não sei o que vai ter nessa bomba aqui E vamos ver se a gente consegue passar dessa bomba Não é mesmo, Thiago? Vamos lá, já estou com a bomba aqui na minha frente E assim que a luz acender Beleza Vamos lá Vamos começar pelos fios, Thiago Eu tenho três fios vermelhos São seis fios Eu tenho três vermelhos Um amarelo e dois brancos Calma, são seis fios São seis fios O número de série é par Calma Eu já sei disso Calma, seis fios Se não houver fios amarelos E o último dígito... Tem um amarelo, então esquece Já corta Então, caso contrário Se houver precisamente um fio amarelo Não tem fio amarelo, né? Tem Tem um fio amarelo Tá Precisamente um fio amarelo E mais de um fio branco Sim, tem dois brancos Corte o quarto fio O quarto fio Um, dois, três, quatro Beleza Não Não deu certo Porque eu sou burro E cortei o fio errado Desculpa É de cima pra baixo Eu sei, eu sei Eu sou burro Foi mal Vamos lá pro botão agora O botão é amarelo Tá escrito Detone Se botão for azul Cadê botão amarelo Cadê o botão amarelo Se botão for amarelo Pressione e segure o botão E siga as instruções Soltando um botão Segurado Calma aí É o quê? Se botão for amarelo Pressione e segure o botão Sim, tô segurando Apareceu uma luz vermelha Piscando Ao segurar o botão Uma faixa colorida Se acenderá à direita Exatamente Com base em sua cor Você deverá soltar o botão Num momento específico Ele tá vermelho Acendendo e apagando Faixa azul Solte quando Não, é Já pula pra outra É vermelha Vermelha Faixa branca Qualquer outra cor Solte quando Contador de tempo Apresentar um Em qualquer posição Puta Calma aí Calma aí 4, 3, 2, 1 Não deu Não deu E eu não posso errar mais Cara, o botão é amarelo Tá escrito Detone Ou detonate Botão for amarelo Se o botão for vermelho Se nada assim Não for aplicável No outro Você leu uma parada assim Não, mas era Pro botão Se o botão for azul E tiver escrito abort Se não der certo Se o botão for Se o botão for branco Soltando o botão Baterias O botão amarelo Tem escrito detonar Se nada assim Não for aplicável Pressione e segure o botão E siga as instruções Soltando o botão Segurado Muito bem Eu vou tentar de novo Tava dizendo apertar Soltar Quando aparecesse um Em qualquer Qualquer posição Tava faltando 1 minuto e 41 Você deu alguma coisa Errada aí Solte Quando o contador De tempo Apresentar Um Em qualquer posição Exatamente Tava faltando 1 em 41 Não é possível Tinha dois uns Não sei Que meu que tava aqui Faixa de qualquer outra cor Solte Vamos lá de novo então Vamos lá de novo Vamos lá A última tentativa agora Desse vídeo Vamos lá Começou Vamos começar pelos fios Muito bem De cima pra baixo Sim São seis fios Tem dois amarelos Se não houver fio amarelo Caso contrário Se houver Precisamente Um fio amarelo Não tem dois Caso contrário Se não houver Fios vermelhos Tem um fio vermelho Caso contrário Corte o quarto fio Quarto fio Um, dois, três, quatro É esse aqui Beleza Foi Vamos lá pro botão agora Tá escrito vermelho Tá escrito abortar Tá escrito não Tem cor vermelha Tá escrito aborto Se o botão for Se o botão for Branco Não Cadê Então for branco Se o botão for azul Se houver mais de uma bateria Na bomba E o botão se intitular Detone Não tem bateria na bomba Tá Mas isso poderia ter sido usado antes É, exatamente Se houver mais de duas baterias Na bomba Não tem bateria Puro Tá Se o botão for amarelo Não, ele é vermelho Se o botão for vermelho Ele se intitular hold Não Branco Tá escrito aborto Ok Se nada de cima for aplicável Pressione e segure o botão E siga as instruções em Soltando um botão segurado Tá, então eu tenho que segurar E Posso segurar Pressione e segure o botão Tudo bem Tô segurando E aí Ao segurar o botão Uma faixa colorida Se acenderá à direita Apareceu uma luz amarela Sabe o luz amarela Solte quando o contador de tempo Apresentar 5 Em qualquer posição Em qualquer posição Então vamos lá Tá em 20 agora Eu vou contar até 15 19 18 17 16 15 Aí, deu certo Vamos lá Faltam 3 minutos e 10 Só falta o teclado agora Agora que é o complicado Então vamos lá Eu tenho Não sei bem o que são esses símbolos Mas suspeito que tem uma relação com o oculto Tá, tá bom, cara É coisa do iluminati Vamos lá A gente coloca aqui Vamos pegar o teclado numérico do computador Certo? Apenas uma das colunas abaixo Tem todos os 4 símbolos do teclado Ok Pressiona os 4 botões Na ordem Em que seus símbolos aparecem Pegando no teclado numérico De cima pra baixo Dentro de tal coluna Ok Você entendeu? Eu acho que sim Calma Fala O primeiro símbolo Que apareceu Vamos lá O primeiro Putz, é difícil, cara É tipo um C e L Em letra cursiva Sabe? C e L Vamos lá, Thiago Não é difícil C e L em letra cursiva Cara, você tá fazendo faculdade Não é difícil Nossa Nossa Tá bom O que? Ah, tá Eu achei aqui Entendeu? Foi a primeira coisa que me veio à mente, cara Depois tem uma estrela Eu sei que parece um E depois Isso, ou isso É porque eu presumo que tava do mesmo tamanho O C e o L Então letra maiúscula e letra Enfim Depois tem uma estrela Uma estrela? É Sim Nos dois de cima, né? Da esquerda pra direita É De cima pra baixo Cara Me fala no teclado numérico 1, 2, 4 e 5 Pega esses números aí no teclado numérico do seu computador Tá Qual é o 4? O 4 é esse que eu te falei O C e o L, né? Entre aspas Tá, qual é o 1? O 1 é tipo um C de copyright, sabe? Um C com uma bolinha em volta Circulado Tá O 5 é uma estrela E o de baixo é tipo Caraca, difícil de falar É tipo um R Só que faltando o primeiro traço que você faz no R, sabe? Aham É tipo um 3 faltando a última curvinha A curvinha é tipo pra baixo Só que ele tem uma outra curva no lugar dessa curvinha Exatamente Tá E o que que eu faço com isso? Eu preciso saber a ordem disso, cara Falta um minuto, Tiago Vamos lá Ah, tá Digo, aperta o copyright Aham Deu certo Depois aperta o C com o L Que você falou Sim Depois aperta o 3 que falta o último negócio lá Sim E por último é uma estrela Aê Conseguimos, cara Faltando 44 segundos e 64 milésimos Muito bem Dá um high five virtual aí É isso aí É isso aí Muito obrigado, Tiago Eu não morri dessa vez, cara Rá Conseguimos Faltando 44 segundos Como é que faz esse negócio Entendeu? Muito obrigado Porque deu ou não Continue Bom, galera Então é isso Esse vídeo ficou com bastante tempo 8 minutos e pouco Olha, tem um free play aqui Que eu não tenho ideia o que que é Muito bem Liberaram várias outras bombas aqui A gente tem muitas e muitas bombas aqui, cara Tem uns 7 sessões Com mais ou menos 6 em cada uma Então tem muitas bombas, cara Esse joguinho é legal Muito legal, cara Super divertido esse jogo E esse free to play Eu não sei o que é Bom, beleza, galera Então é isso, né, Tiago Sim, vai ter mais vídeos disso daí Eu tô falando Porque eu que mando nesse negócio Ah, então você tá falando É lei, Tiago É Deus aqui nesse negócio Não é mesmo? É isso aí Eu sou Eu sou Eu sou O Batman da corporação O Batman É o Batman da corporação O Batman Muito bem Eu sou o capuz do remédio De qualquer forma Deixa o seu tchau, Tiago Tchau, Tiago Exatamente Galera, então é isso Se você gostou do vídeo Deixa o seu joinha Se você não gostou Sinta esse livro Pra deixar o deslike O importante é que você avalie esse vídeo Porque eu sei se ele foi bem ou ruim Beleza? Deixa o seu comentário aí também Se você gostou Link pras redes sociais na descrição Se inscreva no canal Que eu acho que não seja inscrito ainda Eu falei muita coisa Então é isso aí Tchau Adeus